Eu tá na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Vem de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar, me farei Guadão, 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 guadão E merudo é guanga, depois senta no frio Guadão, 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 guadão E merudo é guanga, depois senta no frio Guadão, 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 guadão E merudo é guanga, depois senta no frio Guadão, guadão, guadão E merudo é guanga, depois senta no frio Pega a missão Puta zumbia Vou chegar pro ladrão Bem de um minuto Vou te levar ao céu Te catucar e fazer um doer Pronta na treta Pega a missão Puta zumbia Vou chegar pro ladrão Bem de um minuto Vou te levar ao céu Te catucar e fazer um doer Primeiro tu é bola Eu posso sentar no fréu Guadão Guadão O meu fruto é stones Eu posso sentar no fréu Guadão 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 O meu fruto é stones Mais o resto da vida Mas... Mas... Mais o resto da vida Mais o resto da vida